Gente, bom dia, eu já sei que eu vou melhorar, agora vou comer, vou banhar, vou comer dois ovos com semente de abóbora de girassol, aqui tem café, suquinho verde, e uma mão com chia e psílio, e é isso que vai ser meu café, bicho. Gente, acabei tudo de nem falar com vocês, já fui pra clínica, já atendi, eu estou só sem maquiagem, porque minha pele tá muito ruim, então, estou só sem maquiagem hoje, já atendi, já voltei pra casa, tô tentando me arrumar a minha loja, te mostrar. Uma leitinha aqui, aqui tem outra mala, que eu vou ter que levar duas malas, e mais a malinha do Rio. Gente, sério, mala de frio não dá pra vários dias, assim, eu vou passar lá quase um mês. Então, pra mala de frio é boa, porque se fosse mala de calor, é fácil, só precisar mais leves, mas mala de frio não, né? Mas é isso, gente, vou ir lá no salão agora, lavar meu cabelo, e... Lavar meu cabelo, e... Gente, ó, já fui lavar meu cabelo, já almocei, nem filmei pra vocês terem pra corrida, então agora é um e pouco, daqui a pouco eu já vou tomar banho, e as malas estão prontas. Duas malícias aqui, a outra ainda não fechei, que tá ali, mas essas, vai essas duas, vai essa bolsa que tá meu note, e... Bolsa de maquiagem, e essas... E é isso. Gente, já estou aqui no aeroporto, espero que vocês me esqueçarem, ó, já estou aqui no aeroporto, já fiz check-in, já tudo, já estou... Vai indo pra sala de parque, depois conversei mais. Partiu Rio de Janeiro. Partiu Rio de Janeiro. Partiu Rio de Janeiro. Se inscreva no canal. 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 Eu quero ir lá na parte da piscina depois, que lá tem a vista top. Eu quero ir lá, mas agora eu vou trocar de roupa e vou comer aqui. Gente, vocês não têm noção. Meu estômago tá corroendo meus órgãos. De tanta fome que eu tô. Por que que eu tô com essa máscara ainda, gente? Não pode ser. Então, deixa eu mostrar o quarto. Ó, aqui você entra, eu tenho o banheiro. E aqui tem outra porta, que eu não sei o que é isso. Aí aqui tem armário, tem dois espelhos. E aqui também, e lá a vista. Top, gente. Vou trocar de roupa e aí já vou vazar. Gente, já estou pronta. Já estou de outra roupa. Deixa eu mostrar pra vocês. A cama já tá uma zona, né? Colocou um vestido bem praiana. Ui! Um vestido e sandalinha. Rasteirinha. E aí eu vou botar a bolsa de ladinho, assim. Que eu acho que é mais de boa. E esse colarzinho, tô com esse colarzinho. Tô com um pouco de medo de colarzinho, mas... Ele foi baratinho, então se roubarem. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ninguém vai roubar nada. Vai ser tudo muito tranquilo. Então, eu estou indo no barzinho aqui na frente. Que tem três aqui que eu vi. Mas eu vou no... E um que eu já tinha visto na internet. Então, eu vou lá. É isso, gente. Na hora que eu chego lá, eu tento filmar pra vocês algumas coisinhas. Porque lá vai ser de boa, né? Lá vai ser tranquilo pra filmar. Nossa. Então... Vou pegar minha bolsa. Colocar a bolsa assim. E vou. É isso, gente. Partiu. Conhecer o Rio. Gente, olha a vista daqui do hotel. Olha isso. E olha ali. O Cristo tá bem ali. Muito perto. Tem aqui o guarda-piscina. Então, tem o piscina de boas aqui. Marzinho, mas era essa a vista que eu queria ter peça da tia. Eu vou ir lá comer. Porque eu tô com muita fome. Muito fome. Gente, tô aqui já no barzinho. É bem na praia. Na praia mesmo. Tem gente jogando. Tipo... É futebol aí aqui. Essas horas andando com cachorro. Então tá massa. Chegou o drinquezinho que eu pedi. E top bonzinho e tal. Super respeito. Que a gente tem cara de praia. Chegou o bolinho aqui que eu pedi. Aí pedi bolinho de feijada, de camarão e mais um outro. Eu não sei do que que é. Mas vamos ver se é bom. Então, o trechinho tá aqui. Top bonzinho e mais. Deixa eu filmar pra vocês. Aqui, prédio Copacabana. E ó, tem gente jogando futebol aí. Acho que é futebol aí que chama. Aqui, essas horas, ó. Praia aqui. E aqui eu tô no... Telo. Esse lugar já comi. Gente, sério. Os bolinhos. Vale muito a pena quem vier aqui. Porque é muito, muito, muito gostoso. Os meus três. Tô bem chica. Tô bem muita fome. E ó, sabe aquelas esculturas de areia que tem aqui no Copacabana? Tá bem aqui na minha frente. E deixa eu mostrar pra vocês. Mais na frente. Ali, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui. É o Copacabana Palace. Bem atrás das árvores aqui. É o Copacabana Palace. Achei chique. Achei top. Esse bastanho daqui, acho que vale a pena. E esse combo. Achei muito gostoso. Pode ser para a pena. E o drink também. Super refrescante. Bem bom. Gostei. E ó. Praia aqui atrás. Ai, que saudade tava de praia. Gente, esse ventinho de praia é muito bom. Oi, gente. Já estou no hotel. Já tô de pijama. Acabei de tirar minha maquiagem. Meu rosto tá todo ressecado por causa do sabonete de enxofre. Tô aqui assistindo TV. Eu vim cedo de lá porque eu tô com sono. Tô cansada. E também amanhã tem que acordar cedo. E outro motivo. Me falaram que mais tarde aqui fica bem perigoso pra atravessar sozinha aqui. Então, por isso, eu já vim cedo. Agora é 10 e pouquinho. Eu não sei ao certo o horário. Mas é 10 e pouquinho. Então, é isso, gente. Se eu for fazer mais coisas ou não, acho que eu não vou fazer mais nada. Daqui a pouco eu já vou dormir. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E amanhã tem mais.